Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje é o nosso primeiro Oncovili Gineco Meeting, 2021, e nós entramos nessa era da aula online para a gente mudar um pouquinho. Nós resolvemos começar dessa forma. Pode ser que no próximo evento a gente faça presencial, mas, por enquanto, a gente está nessa fase ainda. Então, eu queria agradecer a vocês que estão aqui na sala, aos palestrantes que se dispuseram a fazer a aula com o maior carinho. A gente sabe que gastam tempo, que tem que ter disponibilidade para estudar e tudo mais. Então, muito obrigada a vocês que colaboraram com a gente. A vocês que estão assistindo, a gente vai apresentar cada um deles. Vocês vão ter o prazer de ouvir. São pessoas excelentes em cada área que eles trabalham. E, mais tarde, ao final de todas as palestras, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas. Vocês podem ir escrevendo no chat e aí a gente vai respondendo a pergunta para cada um de vocês. Então, a gente vai começar. Nosso primeiro palestrante a começar o nosso meeting é o doutor Márcio Almeida. Ele vai falar sobre indicações e resultados dos tratamentos cirúrgicos preservadores de fertilidade. O doutor Márcio é mastologista e oncoginecologista do Centro de Oncologia do Paraná e do Hospital Evangelico Mackenzie. Márcio, seja bem-vindo. E é um prazer ter você com a gente aqui de novo. Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Oncoville Gineco Meeting. Gostaria de, inicialmente, agradecer ao doutor Daniel Neves e a todos os membros participantes da organização deste evento pela oportunidade e pela possibilidade de falar de um tema a qual eu tenho um apreço muito grande. Nesse primeiro módulo falaremos sobre colo uterino e eu terei a possibilidade disso para vocês alguns aspectos que me chamam muito a atenção. Eu sou o doutor Márcio Almeida, sou médico mastologista, oncoginecologista, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Paraná, a SOGIPA. Sou coordenador e preceptor do Serviço de Residência Médica de Ginecologia e da Especialização de Mastologia do Hospital Universitário Evangelico Mackenzie. Estas são as instituições às quais eu represento, o Oncoville, o Centro de Oncologia do Paraná e o Hospital Universitário Mackenzie. Quanto ao tema que irei abordar no dia de hoje, não tenho um conflito de interesse. O doutor Daniel, quando me apresentou a esse tema, eu fiquei muito feliz, pois são as indicações e resultados de tratamentos cirúrgicos preservadores de fertilidade. Tema esse a qual eu tenho um apreço muito grande, sou entusiasta dessa área quanto à preservação da fertilidade nos tumores que comprometem o perigo. A oncofertilidade, ela tem que ser precisa, ela tem que ser pontual. Então, o tratamento conservador do colo uterino, o tratamento conservador do útero, a preservação dos ovários, o congelamento de óvulos ou qualquer outro método utilizado para a oncofertilidade é de extrema importância nos dias atuais, para que esta mulher tenha a possibilidade de uma gestação futura. A oncofertilidade em colo uterino, nós temos um objetivo principal, nós temos o objetivo do diagnóstico precoce. Tudo está relacionado para a preservação dessa fertilidade com a maior parte possível desse colo uterino com o diagnóstico precoce. Tanto é que nós temos campanhas como, por exemplo, o mês Lilás, que é feito no mês de março, que é de conscientização do diagnóstico precoce do câncer do colo uterino. Diagnóstico precoce esse, e ele está intimamente ligado ao rastreamento adequado. Através da realização do seu preventivo, do seu Papa Nicolau, mulher, da sua citologia oncótica para um diagnóstico adequado. Toda mulher com vida sexual ativa deve fazer o rastreamento anual. E na presença de uma citologia oncótica alterada, de um preventivo alterado, o primeiro exame a ser realizado é uma colposcopia para o direcionamento, sempre que necessário, de uma biópsia, para que nós possamos ter um estudo histológico da lesão visualizada. Tendo esse diagnóstico confirmado do câncer do colo uterino, nós temos que nos ater ao estadiamento clínico dessa paciente. Nós temos que estadiá-la da maneira adequada. E esse estadiamento, ele é feito através de um exame físico adequado, exame especular, toque vaginal, toque retal, exames complementares, sempre que necessário, ultrassonografia, tomografia, ressonância, os exames laboratoriais. Nós temos que investigar essa paciente de uma maneira ginecológica e oncológica adequada. E a indicação cirúrgica preservadora de fertilidade nestas mulheres está intimamente ligada ao estágio 1, ao estadiamento inicial. Nós temos que pegar essa doença no estágio 1, aonde esse tumor é de menor volume e nós temos a possibilidade de um melhor tratamento. Óbvio que nós sempre visamos o estágio 1A, 1A1, 1A2, aonde os tumores ainda são milimétricos e a nossa possibilidade de preservação do colo uterino com uma cirurgia menos agressiva é viável. Os tumores no estágio 1B, 1B1, 1B2, que são aqueles tumores de 2 até 4 centímetros ou maiores do que 4 centímetros, desde que limitados ao colo uterino, ainda assim temos a possibilidade de tratamento, que é aí que firma o meu maior objetivo, é aí aonde eu tenho a minha maior intenção de tratamento, para que essa paciente possa ainda, apesar de um tumor de maior volume, para que nós possamos ter um diagnóstico e um tratamento e uma preservação dessa fertilidade. As cirurgias relacionadas, óbvio, com o estágio de aumento adequado, elas podem ser de menor ou de maior porte. As de menores portes, as menos agressivas, é a conização ou traquelectomia tradicional, feita através da cirurgia de alta frequência ou através da cirurgia frio, com as técnicas de reconstrução do colo uterino adequada, com as suturas adequadas. Então, nessas cirurgias, nós podemos preservar uma grande porção do colo uterino, que é de extrema importância para a manutenção de uma gestação viável, o mais próximo possível do terro. Nos tumores um pouco mais avançados, nós fazemos mão das traquelectomias radicais. Traquelectomia radical é essa que pode ser via vaginal, via abdominal, via laparotômica, laparoscópica, ou robótica, ou vias combinadas. O importante é que você tenha a realização também de um infonodo sentinela para um estadiamento anatomopatológico adequado dessa paciente, para ter a ciência se o tratamento está surtindo efeito ou não. Quando eu falo tratamento surtindo efeito, é aonde eu tenho o meu maior entusiasmo, que é na quimioterapia neoadjuvante, a qual falarei um pouco mais pra frente. O tratamento cirúrgico da colonização ou traquelectomia, ela visa a preservação da maior porção possível de colo uterino viável, sem doença, com margens livres, pois a preservação da maior parte possível do colo do útero está intimamente ligado a uma gestação viável, podendo chegar próximo ao termo. A traquelectomia radical com o infonodo sentinela existem técnicas adequadas a serem feitas para identificação desse infonodo, retirada de todo esse colo uterino com os parametros sempre que possível para depois preservar o corpo uterino e, desta forma, preservar a fertilidade dessa paciente. Quimioterapia neoadjuvante. É aí que eu venho falando há muitos anos, que eu estudo isso, que eu venho vendo, leio muito sobre esse assunto e aí é que eu tenho o meu grande entusiasmo. Eu tenho visto resultados excelentes em vários trabalhos, trabalhos mais antigos, trabalhos mais recentes, com a possibilidade de realizarmos cirurgias menos radicais, menos agressivas, sem a necessidade de uma esterectomia ampliada, de uma esterectomia radical, fazendo, sim, uma traquelectomia com o infonodo sentinela, pela via a qual for realizada, independente, se ela é laparoscópica, robótica ou laparotômica, vaginal, mas nós temos que tentar, nessa mulher jovem, em idade fértil, preservar a fertilidade dessa paciente. Os esquemas quimioterapicos mais utilizados fazem mão da cisplatina, do plactaxel, da carboplatina, esquemas que variam de três, quatro, até cinco ciclos, seis ciclos, e após isso é feito o reestadiamento dessa nossa paciente para o planejamento cirúrgico adequado. Fazendo essa cirurgia, tendo a possibilidade de ter um controle oncológico bom, aí, sim, preservamos o corpo uterino. Nós também não podemos pensar em preservação do útero sem um controle oncológico adequado. Diminuir o volume tumoral, diminuir essa massa tumoral para que nós possamos ter um melhor resultado possível. Vou mostrar aqui para vocês vários trabalhos, trabalhos feitos na Europa, na América, na Ásia, na Oceania, vários autores, vários pesquisadores, sempre visando a preservação da fertilidade através da neoadjuvância, da quimioterapia neoadjuvante, em tumores que variam de dois a quatro centímetros, principalmente, em tumores acima de quatro centímetros, alguns trabalhos que até extrapolaram, tá, esses quatro centímetros, essa limitação ao colo do útero, como nós podemos ver nesse trabalho aqui, que foi publicado na Gine College de Câncer, que chegou até o estadiamento 2A. Óbvio, tá, que aí são trabalhos que até extrapolam um pouco, porém, com o objetivo de tentar demonstrar a possibilidade de uma preservação da fertilidade. Vários trabalhos apresentados na JAMA, na Fertility, tá, Ginecology Oncology, tá, vários autores do mundo todo, tá, um trabalho muito importante na Fertility and Stability, que foi apresentado também, mostrando a possibilidade de preservação do colo tedino, do útero, com a fertilidade, com o tratamento adequado, com cirurgias menos agressivas, tá, trabalhos multicêntricos, trabalhos recentes, trabalhos de 2021, 2020, 2019, 2018, então, são vários, são inúmeros autores que vêm demonstrando a possibilidade da preservação da fertilidade nesta mulher jovem, nesta mulher ainda em idade fértil. Óbvio que os resultados, tá, eles têm que ter um controle oncológico adequado, com a preservação da fertilidade. Todos esses trabalhos a qual eu demonstrei ali, que eu peguei alguns, mas são inúmeros, inúmeros, inúmeros trabalhos, eu peguei uns que me chamaram mais atenção, com excelentes resultados de controle oncológico e bons resultados com gravidez, chegando muitas delas próximo do termo, com baixo índice de recidiva tumoral. Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais inicial é esse tumor, melhores são os resultados de controle tumoral e de gravidez viável. Os efeitos colaterais do tratamento são muitos, e nós temos ciência disso e temos que nos preparar, estar atentos para a resolução desses problemas, através de uma equipe multidisciplinar, com o seu obstetra de alto risco de seu lado, para que vocês possam fazer o melhor controle adequado. A estenose cervical está presente principalmente nos casos de conização com cirurgia de alta frequência ou a frio, pode acontecer. A diminuição do muco cervical devido à retirada de todo o canal cervical ou de todo o colo uterino. a incontinência ístimo-cervical, quando nós temos a realização de um cone amplo, com a diminuição expressiva do tamanho desse colo uterino, essa cerclagem via vaginal é viável e, nos casos de traceletomia radical, a cerclagem obrigatória é por via laparoscópica, ela tem que ser feita ali no ístimo do colo uterino, se não essa manutenção da gestação o mais próximo possível da vitalidade fetal, do termo fetal viável é difícil. Abortamentos de repetição podem acontecer, então nós temos que nos ater muito, 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 muito a toda a realização de todos os procedimentos para a manutenção dessa gestação através do uso de progesterona, medicamentos adequados, através de uma cerclagem muito bem feita, do repouso dessa paciente, da conscientização dessa paciente e de seu parceiro ou parceira de que trata-se de uma gestação de alto risco e nós temos que ter a consciência de todo o cuidado com essa situação e nós temos, óbvio, altos índices de prematuridade, principalmente nas cirurgias mais agressivas como a traquelectomia radical. As conclusões que nós chegamos, tá, lendo esses trabalhos, vendo tudo que está acontecendo no mundo relacionado ao câncer do polo uterino, com a tentativa da preservação da fertilidade, a essas cirurgias menos e mais agressivas do polo do útero, são os seguintes, os melhores resultados sempre estão relacionados aos tumores mais iniciais, aquele estágio inicial 1 a 1 a 1 1 a 2, aonde os tumores ainda são milimétricos e a possibilidade da preservação de um maior volume do polo uterino é extremamente importante. Conforme os trabalhos realizados, o índice de recidiva tumoral, ele varia até 15%, tá, óbvio que os piores resultados estão relacionados aos tumores de maior volume, aos tumores maiores do que 4 centímetros, aos tumores mais avançados, tá, e isso é lógico, né, que acontece. O sucesso gestacional, ele acontece em até 83% dos casos inicial, depende do estadiamento do volume tumoral, então, quanto mais inicial é esse diagnóstico, quanto mais inicial é esse estadiamento, melhores são os resultados. A quimioterapia neoadjuvante, ela vem se mostrando muito produtiva, ganhando um espaço importante, muito eficiente na diminuição do volume tumoral para que possamos fazer cirurgias menos agressivas, deixando as esterectomias radicais de lado, as cicorreduções mais amplas um pouco de lado e nos dedicando às traquelectomias radicais que têm essa possibilidade de preservação do corpo uterino, dando a chance dessa mulher de uma gestação futura. Os tumores entre 2 a 4 centímetros vêm tendo bons resultados com o tratamento conservador da fertilidade através da quimioterapia neoadjuvante. e, por óbvio, como já falei anteriormente, os tumores maiores do que 4 centímetros são os que têm os piores resultados e o pior prognóstico. Porém, mesmo assim, ainda merece uma atenção da nossa parte. Muitos trabalhos vão sair, muitas pesquisas vão ser realizadas ainda. nós temos que nos dedicar com paixão a essa área, uma vez que a preservação da fertilidade para as mulheres é de suma importância. Mulheres jovens, mulheres em idade fértil, nós temos que ter essa atenção. O câncer do colo uterino ele é intimamente ligado à presença do HPV e nós temos que ter esse diagnóstico precoce, esse acompanhamento adequado das nossas pacientes que tiveram contato com esse HPV, com esse vírus. Nós temos a possibilidade da vacina, nós temos a possibilidade de exames de rastreamento simples, tá? Então, vamos orientar adequadamente as nossas pacientes para que nós possamos ter os melhores resultados possíveis. mais uma vez quero agradecer a toda a comissão organizadora, a todas as pessoas envolvidas no Oncovile Meeting de Gineco Onco e estou à disposição para qualquer pergunta, para qualquer esclarecimento, vamos estudar juntos e engrandecer os nossos conhecimentos. Muito obrigado a todos, boa noite. Muito obrigada pela tua apresentação, muito boa. A gente vai entrar no finalzinho com as discussões com as perguntas, então, se vocês quiserem começar a escrever no chat, pode escrever que a gente já vai anotar e discutir ao final da apresentação. Parabéns, mais uma vez, muito obrigada por você ter se disposto há um tempinho para dedicar a esse momento nosso aqui, que maior prazer te receber por aqui. Agora, vamos dar continuidade, a gente tem mais três apresentações. Agora, a doutora Aldri vai falar sobre o papel da linfadenectomia estadiadora nos tumores de colo uterino. A doutora Aldri é cirurgião oncológica do Iopion Covilli, dedicada ao tratamento dos tumores ginecológicos. Excelente apresentação, ela costuma fazer pra gente. Mais uma vez, nós estamos aqui pra ouvir e comparecer os novos ensinamentos que a Aldri vai trazer pra gente. Muito obrigada, Aldri. Olá, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje pra conversar um pouquinho a respeito do papel da linfadenectomia estadiadora no câncer do colo uterino. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a gentileza desse convite ao Daniel e à comissão organizadora. É sempre uma grande alegria estar falando pro nosso pessoal aqui de casa, né? Então, essas são as instituições que eu represento, inclusive o Instituto de Oncologia do Paraná, que compõe o Oncovilli. Esses são os membros das equipes das quais eu trabalho ativamente e esses são os meus conflitos de interesse. Bem, será que há benefícios no estadiamento cirúrgico do câncer do colo uterino avançado? Bem, vou tentar responder essa pergunta pra você. Inicialmente, você deve estar pensando puxa vida, mas a gente vai falar sobre estadiamento cirúrgico num contexto que eventualmente faltam recursos? Bem, se faltam recursos, o ideal é que a gente harmonize o tratamento à realidade local. Por outro lado, se dispomos do recurso, por que não utilizá-los desses recursos pra que a gente possa ter um resultado um pouco melhor pras nossas pacientes? e isso inclui, é claro, o acesso, o acesso a toda a rede de informações e a tecnologia que pode facilitar, por exemplo, nessa iniciativa que a gente mapeou, com que equipes multidisciplinares possam oferecer o que há de estado da arte, de tratamentos multimodais para nossos pacientes. não podemos deixar de mencionar que é fundamental ensinar, aprender e ensinando é muito mais eficiente, encurta a nossa curva de aprendizado e dissemina o conhecimento como em eventos como o de hoje. Claro que o câncer do colo uterino respeita uma disseminação, todos nós já conhecemos, inicialmente é regional, local, então regional e posteriormente à distância, previamente os linfonodos do espaço paraórtico eram considerados doenças à distância, entretanto, na última atualização da FIGO, os linfonodos foram finalmente contemplados e linfonodos do espaço paraórtico deixaram de ser classificados como metástases à distância, uma vez que essas pacientes têm um prognóstico muito melhor do que aquelas que tiveram metástases hematogênicas. e aí os guidelines do NCCN, assim como vários outros, ESGO, ESMO, foram alinhados a essa nova realidade do estadiamento FIGO 2019. A partir de um forte trabalho de equipe multidisciplinar, que vocês podem ver aqui na foto acima, aquela com quem trabalhei, vários dos membros com quem trabalhei durante quase 10 anos no Hospital do Câncer de Barretos e atualmente vários dos membros da equipe do Erasto Gertner e eu tenho que saudar nosso chefe de departamento, que é o Dr. José Linhares, também membro ativo do Oncovilha aqui e é a pessoa que está na liderança de várias das nossas iniciativas, permitindo, estimulando e subsidiando, inclusive, muitas vezes, facilitando com que a gente pudesse desenvolver nossos trabalhos. E todos os membros, inclusive do Centro Cirúrgico, e aqui a nossa homenagem a esses aqui, que são os membros da anestesia, representando os membros da anestesia, sem os quais nada dessas iniciativas, por exemplo, de cirurgia e estadiamento cirúrgico poderiam ser viáveis. Vários dos outros amigos que estão aqui, por exemplo, nessa cirurgia demonstrativa. E por que que a gente faria esse estadiamento cirúrgico, já que a gente tem várias modalidades de imagem excepcionais na atualidade? Bem, a gente sabe que aí por volta de 12 a 25% dos tumores BUC do colo uterino vão apresentar linfonodos comprometidos no espaço paraórtico. E isso, pessoal, infelizmente, na atualidade ainda é difícil avaliar com exames de imagem. Há falsos negativos que variam de 12 a 28% para ressonância e tomografia na literatura, isso nos melhores serviços, e para o PET, variando de 9 a 22% nos centros de referência para PET oncológico. E se a gente for contar aí a distribuição da sensibilidade e da especificidade das imagens entre si, o PET, a ressonância e a tomografia, realmente, a ressonância é um intermediário, o PET seria a nossa melhor ferramenta atual e, infelizmente, não é reembolsada no contexto do câncer do colo uterino no Brasil, na América Latina, em vários países europeus e vários países asiáticos e australianos também. E no contexto de PET com linfonodos pélvicos comprometidos, bem, pessoal, aqui há uma chance de média de 20 a 22% de linfonodos paraóticos comprometidos que passam despercebidos ao PET nos melhores centros do mundo. Então, talvez, é para esta paciente que a gente deveria desenhar esta estratégia aí de avaliação de estadiamento cirúrgico. A gente sabe, por conta de artigos históricos, que a cirurgia acaba modificando estadiamento em cerca de 10 a 36% das pacientes, variando, é claro, conforme o estádio, isso é o estádio figo antigo. E nos guidelines do NCCN, ter um linfonodo paraórtico comprometido modifica, sim, nossa conduta que implica em campo de extensão de radioterapia até o nível dos vasos da veia renal esquerda. Bem, quando a gente fala de estadiamento cirúrgico, estamos falando aqui para você ter uma ideia do lado esquerdo, você vê uma foto do Camina, do Atlas do Camina de cirurgia ginecológica e do lado direito um campo de laparotomia, uma linfadenectomia retroperitorial e pélvica de laparotomia e um campo de laparoscopia. Então, o estadiamento cirúrgico só tem fundamento, fundamentação se a gente utilizar ferramentas minimamente invasivas e tecnologia para que a gente reduza a morbidade e acelere a recuperação pós-operatória para um adequado tratamento que é rádio e quimioterapia. Essa paciente não é uma paciente cirúrgica, porque ela tem um estadiamento avançado. Ela precisa de rádio e químio e para que ela chegue adequadamente e em tempo, a gente precisa lançar mão de técnicas minimamente invasivas. Em três estudos do GOG, para você ter uma ideia, foram comparados pacientes estadiados cirurgicamente versus clinicamente e houve sim intervalo livre de doença e também ganho em termos de sobrevida global quando comparados as pacientes com estadiamento apenas de imagens. Aqui vocês estão vendo as curvas desse estudo do GOG e também na série do professor Eric Leblanc, que é um dos pioneiros em estadiamento cirúrgico para câncer de colo, vocês observam que a curva de sobrevida em linha cheia negra para pacientes com linfonodos negativos na casuística deles foi exatamente igual a pacientes com N1 com metástases paraórticas menores de 5 milímetros. Já as pacientes com metástases paraórticas com mais de 5 milímetros tiveram aí uma pior sobrevida, mas dentre as pacientes com tumores localmente avançados ainda assim uma sobrevida aceitável em 3 anos. Estes dados foram apoiados inclusive pela análise multicêntrica dos franceses retrospectiva comparando e confirmando que provavelmente as pacientes que têm linfonodos paraórticos com metástases até 5 milímetros de diâmetro por isso essa informação é importante para nós vinda do patologista estas pacientes terão prognóstico exatamente igual as mulheres com linfonodos negativos se elas forem estadiadas cirurgicamente seguidas de radioterapia com campo estendido. O primeiro estudo randomizado prospectivo nesse contexto estudo de LAI e colaboradores de 2003 foi interrompido por conta da toxicidade elevada muito provavelmente por conta das técnicas de radioterapia e também da técnica de cirurgia estadiadora que muitas vezes era aberta. no Brasil as primeiras experiências publicadas foram pelo doutor Paulo Zanvetor de Salvador ele publicou em 2011 a sua primeira série de estadiamento cirúrgico em câncer de colo avançado e nós tivemos a oportunidade no Brasil de participar do Utrex 11 que é o estudo que a gente chamava carinhosamente de protocolo alemão que comparava estadiamento cirúrgico versus radiológico no Brasil a gente incluiu 95 dos 250 pacientes então no desenho desse estudo com resultados já publicados nesse último ano vocês observam que foram randomizados pacientes para estadiamento cirúrgico seguido de radioquimioterapia versus estadiamento clínico radiológico seguidos de radioquimioterapia foi permitido nesse estudo que pacientes com linfonodos suspeitos no espaço paraórtico tivessem procedimento realizado guiado por radiologia intervencionista e pacientes com linfonodos positivos também recebessem campo estendido para vocês terem uma ideia da análise de intention to treat no braço cirúrgico foram analisadas 121 pacientes e 119 pacientes na análise final desse estudo e a técnica de cirurgia foi principalmente transperitorial aqui vocês estão vendo vários dos cirurgiões que desenvolveram essa técnica ao longo desses anos no Brasil e vocês viram que de princípio nós optamos pela técnica transperitorial que é uma técnica que acaba facilitando a compreensão da anatomia claro que a gente revisa previamente com o radiologista as imagens posiciona adequadamente a paciente por exemplo num treino de Lemberg adequado com extensão dos membros inferiores aqui o rei tem hoje a gente estava posicionando a paciente numa cirurgia demonstrativa porque isso é super importante para evitar acidentes e aqui o próprio nosso próprio P.I. Crystal Keller ensinando cirurgia e também assistindo Carlos Andrade realizando cirurgia ao vivo a gente aqui fazendo essa mesma cirurgia na Santa Casa auxiliada pelo Marcelo Vieira que estava executando ao vivo aqui no nosso Herácido Gershmer então essa cirurgia começa pela abordagem do espaço retroperitoneal transperitoneal acima da artéria ilíaca comum direita até o nível do duodeno que vocês estão vendo nós anteriorizamos o duodeno para identificarmos com segurança nosso marco anatômico proximal que é a veia renal esquerda a gente num outro momento pode discutir sobre a extensão desse campo de cirurgia mas atualmente a gente pode delimitar até a artéria mesentérica inferior reduzindo inclusive a toxicidade a morbidade da cirurgia que foi proposta no protocolo alemão e nós passamos a remover os linfonodos todos espaço para cavalo interaorto cavalo para órtico e assim por diante removendo os linfonodos que nessa cirurgia estadiadora estão de aspecto habitual tentamos sempre neuropreservação autonômica sempre que possível com os ramos parassimpáticos e também os simpáticos todos inclusive os que estão retroórticos para vertebrais e no limite proximal que vocês estão vendo aqui a gente acabou chegando nesse estadiamento cirúrgico até a veia renal esquerda porém como falei para vocês podemos reduzir a extensão desse campo após evidências inclusive dos franceses nesse estudo foi feita a cirurgia dessa forma pacientes que tinham linfonodos aumentados receberam debulgu desses linfonodos e a toxicidade cirúrgica a complicação cirúrgica foi 7.3% total incluindo trombose ilio adinâmico linfocere sintomática sintomas nervosos e outros dois não teve mortalidade cirúrgica então foram no total esses nove casos a maioria das pacientes foram situações menores de complicações e em termos de upstaging se a gente for comparar o braço clínico que você vê à sua esquerda versus o braço cirúrgico à sua direita a diferença foi significativa de 8% para 33% de upstaging dos dois braços em relação à toxicidade ligada à radioquimoterapia que é importante porque todos vocês devem estar se perguntando será que vale a pena mediante a toxicidade da cirurgia mais a radioquimia bem o tempo para início da primeira radioterapia a partir da cirurgia foi de 7 a 21 dias média de 14 dias as técnicas foram principalmente as mais modernas de MRT e 3D não houve toxicidade grau 5 e o perfil de toxicidade entre os dois braços o clínico e o cirúrgico foi exatamente igual então vocês veem aqui perfil de toxicidade gastrointestinal no braço A e no braço B e gênito urinário no braço A e no braço B exatamente igual conforme publicado já previamente portanto esta cirurgia que nós fazíamos extensa nesse protocolo infadenectomia pélvica e paraótica inclusive debulking não implicou em maior toxicidade do tratamento combinado radioquimioterapico né e os resultados oncológicos bem em termos de sobrevida intervalo livre de doença houve uma tendência para benefício do braço cirúrgico não estatisticamente significativa e para sobrevida global também que não foi endpoint do estudo mas que houve uma tendência mas não foi significativa dentre os subgrupos numa análise câncer específica pacientes do estágio 2B foram as que mais se beneficiaram né elas sim tiveram benefício estatístico elas compuseram a maior parte das pacientes desse estudo e tiveram benefício em termos de sobrevida e a sobrevida câncer específica também beneficiou pacientes do braço cirúrgico se a gente for relembrar que a sobrevida dessas pacientes costuma ser 56 até 17% dentro dos dados dentre os dados prévios ao estadiamento novo da Figo né ainda assim os pacientes do braço cirúrgico e também do braço clínico tiveram uma sobrevida acima dessa média então se eu for responder pra vocês será que há benefícios do estadiamento cirúrgico bem quais seriam eles bem é viável é seguro e não atrasa a radiequimoterapia leva a um sobreestadiamento de 33% parece ter um melhor benefício para as pacientes de estadiamento Figo 2B resulta em uma um potencial aumento de sobrevida global em intervalo livre de doença que não foi estatisticamente significativo no único estudo prospectivo randomizado finalizado nesse contexto e é claro é provavelmente em virtude aí do menor número de pacientes estádio 3C e do potencial de metástases à distância desse subgrupo talvez essa paciente se beneficie sim de estratégias futuras de novas terapias para evitar as metástases à distância muito obrigada pela sua atenção e até breve muito obrigada mais uma vez a Audrey fez muito bem a apresentação dela e sempre lembrando que ao final das apresentações a gente vai poder discutir com todos os palestrantes vocês podem ficar tranquilos ou colocar no chat ou posteriormente falarmos com cada um deles então dando continuidade a nossa próxima palestrante é a doutora Emanuela Poyer doutora Emanuela vai falar sobre estratégias terapêuticas dos tumores de colo uterino metastáticos doutora Emanuela é oncologista do Centro de Oncologia do Paraná e do Hospital Universitário Evangelico Mackenzie Emanuela fique à vontade Olá eu sou a Emanuela Poyer sou oncologista clínica do Centro de Oncologia do Paraná é um prazer poder estar participando desse primeiro OncoVille de NecoMirim e a mim como falar sobre as estratégias terapêuticas em tumores de colo uterino metastática então como já sabemos o câncer de colo uterino é o terceiro câncer mais comum em mulheres no Brasil segundo os dados do INCA de 2020 e a quarta causa de morte no Brasil infelizmente a doença metastática se desenvolverá em até cerca de 60% das mulheres com câncer de colo uterino geralmente nos dois primeiros anos após a conclusão do tratamento inicial e aí com dados de revisão na literatura que nós temos as prevalências estimadas dos órgãos envolvidos nas metástases do câncer de colo uterino os infernodos pélfagos e paraóticos estão em primeiro lugar seguidos de pulmão fígado peritônio adrenal intestino pele entre outros então em relação ao tratamento da recorrência local na recidiva local restrita ao colo uterino ou à vagina nós podemos fazer um tratamento direcionado ao local de recorrência que pode ser realizado ainda com intenção curativa as opções de tratamento incluem esterectomia ou exanteração pélvica que é um procedimento bem mórbido naquelas pacientes que já receberam radioterapia anterior ou radioterapia naquelas pacientes que não receberam ou não são candidatos a cirurgia e a escolha desse tratamento vai depender do que a paciente já recebeu de tratamento prévio as pacientes que já foram tratadas com radioterapia ou que não são candidatas a esterectomia ou a exanteração pélvica devem receber quimioterapia e aí a quimioterapia nessas pacientes é idêntica ao tratamento para as mulheres que têm doença metastática à distância então em relação ao tratamento da doença metastática na primeira linha em 2014 nós tivemos a publicação desse estudo importante que foi o GEOG 240 que determinou o tratamento de primeira linha baseado em platina, taxol e bevacizumab esse estudo então foi desenhado para aquelas pacientes com doença recorrente persistente ou estadio 4B e elas foram randomizadas a receber cisplatina com taxol ou cisplatina taxol e bevacizumab ou taxol topotecano ou mesmo esquema com bevacizumab e as pacientes seguiam com esse protocolo por 21 dias até a progressão de doença ou toxicidade o endpoint primário do estudo era a sobrevida global e aí esse estudo definiu como um tratamento de primeira linha então cisplatina taxol e bevacizumab quando a gente avalia então o endpoint desse estudo os endpoints desse estudo aqui no primeiro gráfico olhando então a sobrevida global em azul nós vemos que as pacientes que receberam quimioterapia com bevacizumab tiveram uma superioridade com um ganho de 3,5 meses com uma redução de risco de morte de cerca de 29% em relação a sobrevida livre de progressão também nós vemos o benefício da combinação de quimioterapia com bevacizumab com ganho de 2,3 meses esses foram os primeiros resultados do estudo com follow up de cerca de 3 anos a taxa de resposta também foi superior nas pacientes que receberam a quimioterapia associado a bevacizumab de 48% versus 36% com efeitos colaterais esperados e toleráveis a maioria das pacientes que tiveram efeitos colaterais a bevacizumab foram hipertensão proteínua e fístulas vaginais também como um efeito observado então aqui com um follow up já maior de cerca de quase 5 anos esse estudo mantém o benefício do bevacizumab em sobrevida global ali em azul então a mediana de sobrevida foi 16,8 meses versus 13,3 meses com ganho aí de cerca de 4,3 meses sobrevida global com esse esquema com quimioterapia com splatina taxóide bevacizumab é o esquema padrão de primeira linha quando bevacizumab é disponível e então nós sabemos que a splatina muitas vezes não é bem tolerada pelas pacientes seja porque elas têm insuficiência renal que não é incomum em pacientes com de coloterino seja porque elas já foram tratadas previamente com quimioterapia a base de splatina concomitante a radioterapia e tiveram algum efeito adverso então em 2015 nós tivemos a apresentação desse estudo japonês que foi um estudo de não e prioridade avaliando se a carboplatina seria não inferior a splatina em termos de resposta sobrevida global sobrevida livre de progressão esse estudo mostrou sim que a carboplatina pode ser uma droga viável que nós podemos substituir quando as pacientes tem contraindicação a splatina pela carboplatina então tratamento de primeira linha platina com taxol mais bela-sisumar entrando agora no tratamento de segunda linha a gente é bem pobre em relação aos tratamentos sistêmicos para câncer de coloterino mas nós consideramos em segunda linha uma terapia sistema com agente único é importante salientar que não não há evidências das drogas que nós temos aprovadas até o momento de que o tratamento de segunda linha ou posterior aumente sobrevida global quando comparado com cuidados paliativos exclusivos nessa população e as drogas potencialmente ativas nesse cenário são carboplatina penefexed taxol semanal norovina entre outras a escolha desse tratamento vai se pautar no perfil de toxicidade dessa paciente ou na exposição terapêutica pré-reca é importante salientar também que esses agentes como agentes únicos terapia sistêmica única eles têm uma atividade reduzida na doença recorrente ou persistente numa área que já foi irradiada previamente esse gráfico é um gráfico interessante que está no guideline da ESMA de câncer de colo uterino só mostrando as drogas que podemos usar em segunda linha como agentes únicos e mostrando o benefício delas em termos de sobrevida livre de progressão e sobrevida global então a mediana de meses é baixa infelizmente mas nós vemos aqui por exemplo bevacizumab quando é usado como agente único em segunda linha tem uma sobrevida livre de progressão de menos de 4 meses sobrevida global de cerca de 7 meses o PMTREXED que é outra droga que nós podemos usar tem uma sobrevida livre de progressão de cerca de 3 meses na sobrevida global de 8 meses então nós temos escassez assim nos tratamentos em termos de resposta infelizmente no tratamento de segunda linha para esses pacientes com câncer de colo uterino metastático e muitos desses medicamentos a gente não tem disponibilidade no sistema único de saúde mas em 2018 nós tivemos apresentação desse estudo fase 2 o QNOT158 que foi um estudo avaliando o uso de pembrolizumado em pacientes que já tinham recebido mais de uma linha prévia de quimioterapia baseada em platina para câncer de colo uterino metastático é importante lembrar que esse estudo foi positivo para as pacientes que tinham PD-L1 positivo cerca de mais de 80% das pacientes tinham PD-L1 positivo e ele se mostrou benéfico nessa população e mais de 50% dessas pacientes já tinham submetido a mais de duas linhas prévias de tratamento sistêmico então o QNOT158 foi um estudo que veio trazer uma perspectiva nova de imunoterapia para nós nesse cenário da doença metastática e aí em 2018 ele foi aprovado como uma possibilidade de tratamento em segunda linha para as pacientes com câncer de colo uterino com PD-L1 positivo quando progrediu um esquema de quimioterapia baseado em platina aqui nós temos que que nesse estudo a taxa de resposta foi cerca de 15% os efeitos colaterais foram bem tolerados foram efeitos no geral imunomediados mas muito bem tolerados e para as pacientes que tinham PD-L1 negativo nós não vimos benefício em termos de taxa de resposta objetiva na doença metastática então basicamente o que nós temos é aprovado até o momento para câncer de colo uterino metastático é em primeira linha então o padrão ouro que é um esquema de cisplatina ou carboplatina mais taxol e bebasizumab quando disponível em segunda linha os agentes únicos com quimioterapia citotóxica e o pembrolizumab que pode ser uma opção para as pacientes que tem PD-L1 positivo mas que ainda não está aprovado em bula aqui no Brasil para câncer de colo uterino e o que a gente tem de perspectivas agora para a doença metastática nós tivemos recentemente há cerca de 10 dias a apresentação da ESMO e esse estudo foi um estudo que foi apresentado na sessão presidencial Keynote 826 avaliando o uso do pembrolizumab em primeira linha para o câncer de colo uterino persistente recorrente ou metastático então esse foi um estudo que mostrou então para as pacientes que tinham doença recorrente persistente ou metastática de colo uterino que não tinham sido submetidas a um sistema de quimioterapia sistêmica prévia elas eram avaliadas pelo status do PD-L1 pelo sistema de CPS maior que 1 de 1 a 10 maior que 10 e elas eram randomizadas então a receber o esquema padrão que era taxol cisplatina ou carbopatina e bevacizumab a receber concomitância com pembrolizumab 200 miligramas versus placebo com esquema padrão e elas recebiam isso a cada 21 dias um endpoint primário desse estudo foi sobrevida global sobrevida livre de progressão nós tivemos a publicação dele em concomitância com a apresentação do plenário mas aqui então em relação ao endpoint primário da primeira linha da doença metastática e sobrevida global nós vemos que as pacientes que tinham CPS maior que 1 ou CPS maior que 10 elas se beneficiaram da associação do pembrolizumab ao protocolo padrão as pacientes que tinham PD-L1 negativo o estudo não trouxe benefício e em relação a sobrevida livre de progressão nós vemos também que o estudo foi positivo e nas pacientes com PD-L1 com CPS maior que 1 ou maior que 10 a associação do esquema padrão ao pembrolizumab também foi positiva então nós aguardamos a autorização do FDA e também aqui no Brasil da VIS das agências circulatórias da imunoterapia com o pembro em primeira linha é um esquema que tem uma toxidade financeira alta mas que para essa doença metastática que é uma quarta causa de morte aqui no Brasil em mulheres e que a gente carece de terapias novas é algo bem promissor e falando também de novas perspectivas no tratamento da doença metastática em segunda linha nós tivemos também apresentado no evento da ESMA esse ano o Empower Cervical One que foi avaliando o uso de um anti-PD-1 que é o semifrimado que é uma imunoterapia que nós já temos aprovação para câncer para sep de pele carcinoma escamoso de pele e CVC avaliando então o uso desse imunoterapia em segunda linha para as pacientes que tinham câncer de coluterino metastático e já tinham sido expostas a platina que eram resistentes a platina que já tinham recebido mais de dois esquemas de tratamento dois ou mais esquemas de tratamento então essas pacientes foram randomizadas a receber o semifrimado versus a quimioterapia de escolha do investigador e aqui entravam alguns esquemas que nós usamos como remetrexed ginstabina topotecano vinarabina e o endpoint primário desse estudo era sobrevida global e é importante lembrar aqui que as pacientes não precisavam ser avaliados quanto ao status do VBL1 e aqui avaliando então o endpoint primário do estudo com um follow-up de já mais de dois anos sobrevida global a gente vê que esse foi um estudo positivo para sobrevida global nas pacientes que fizeram então o antipendium semifrimado as pacientes tiveram um rasa rate de 0.73 aqui com uma mediana de follow-up de 16 meses em azul mostrando então o semifrimado isso foi um estudo positivo um estudo promissor que a gente aguarda ainda novos dados e a publicação dele mas que é algo que traz esperança para a gente na doença metastática em segunda linha então finalizando aqui o tratamento da doença metastática no câncer de colterino o que eu deixo de mensagem de resumo e para aquela paciente que teve uma recorrência local tratamento local com cirurgia ou radioterapia é algo que deve ser avaliado deve ser pensado para paciente que tem doença metastática distância primeira linha então é um esquema com platina paclitaxel e bevacizumab quando disponível e quando o paciente não tiver contraindicação também em primeira linha após os dados da ESMO desse ano nós aguardamos a aprovação do pembrolizumab para os pacientes que tiveram PDL1 positivo com ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão e em segunda linha a gente considera o uso de agente quimioterápico citotóxico único podemos usar também o pembrolizumab em segunda linha para as pacientes que tem PDL1 positivo lembrando que isso ainda não está aprovado no Brasil para câncer de coluterino e o semiplimab também vai ser uma opção para a segunda linha na paciente com doença metastática é isso muito obrigada você foi muito bem interessante que agora essa publicação da ESMO veio no momento certo um pouquinho antes da tua aula e já favoreceu bastante a evolução acho que da conclusão final tua obrigada daqui a pouco a gente vai conversar novamente eu queria falar um pouquinho agora apresentar o Daniel Daniel Neves é nosso radiooncologista ele vai falar sobre bracterapia conformacional guiada por tomografia aliás essa é uma tecnologia que aqui no Paraná só nós temos por enquanto então é bastante interessante a aula do Daniel o Daniel é radiooncologista moncoville é graduado pela faculdade estadual de Marília fez residência de radioterapia no hospital a Cicamargo membro da SBRT estro, astro e asco bem-vindo Daniel mais uma vez vamos apresentar sua aula para a gente conhecer o equipamento novo olá pessoal boa noite é um prazer participar desse primeiro moncoville ginecomeating e nos próximos minutos nós vamos estar conversando sobre um tema muito interessante que é a bracterapia conformacional guiada por tomografia uma breve recapitulação do tratamento padrão de tumor de colo uterino localmente avançado desde 97 nós temos dados do trabalho do Dr. Landoni comparando a cirurgia com radioterapia com equivalência do ponto de vista de sobrevida global e uma menor toxicidade a favor da radioterapia muitos pacientes no pós-operatório vão ter critérios de indicação de radioterapia ou radioquimioterapia adjuvante quando nós olhamos dados dessa meta-análise da Cuclene nós vemos o benefício da adição de quimioterapia à radioterapia então esse é o padrão no momento para este cenário e a bracterapia é uma parte do tratamento que é absolutamente fundamental para o tratamento então quando nós olhamos a sobrevida câncer específica em quatro anos ou a sobrevida global em quatro anos de pacientes que fizeram ou não fizeram bracterapia nós vemos uma clara diferença a favor da bracterapia do ponto de vista de sobrevida global a doze por cento absoluto bom e o que é a bracterapia então quando a gente vai fazer radioterapia externa aqui é um acelerador linear a radiação ela sai dessa região que chama genta então ela está afastada do paciente já quando nós fazemos bracterapia que quer dizer um tratamento próximo nesse caso nós colocamos uma sonda intrauterina e aplicadores nos fórnices vaginais então esse é um tratamento em que a alta dose ela está localizada próxima a área de menor de maior risco e existe uma uma lei física que é o inverso quadrado da distância que conforme você dobra a distância você diminui a dose de radiação por quatro então isso é algo muito interessante para a gente escalonar a dose em lesões de colo uterino e minimizar a dose nos órgãos normais adjacentes por exemplo bexiga e reto quando a gente olha um regime absolutamente habitual de radioterapia externa 45 grays em 25 aplicações nós estamos entregando o equivalente a 53 grays ao tumor e 72 grays aos tecidos sadios adjacentes quando a gente faz essa avaliação com bracterapia e aqui é uma outra prescrição habitual 28 grays em quatro aplicações nós estamos entregando 47 grays ao tumor e 93 grays aos tecidos sadios adjacentes então quando a gente faz essa proporção em quatro aplicações a gente está entregando aproximadamente 90% da dose e a bracterapia ela pode ser planejada de algumas formas a imagem da esquerda é um planejamento de uma bracterapia bidimensional em que você tem um raio-x antero-posterior e uma imagem lateral aqui você consegue ver a sonda interuterina e aqui o anel você define alguns pontos para você avaliar a dose é um ponto de bexiga é um ponto que estima a dose em reto e mediante isso você faz adequação da sua dose à paciente aqui no meio a gente tem uma imagem de tomografia com os aplicadores colocados e aqui além disso você consegue definir o volume de tratamento e volume de órgãos normais adjacentes e aqui à direita a gente tem uma imagem de ressonância com aplicadores em loco aqui a gente tem a vantagem ainda de poder ter uma definição do alvo de tratamento que não é bem identificado em tomografia quando a gente olha dados de controle dos pacientes que fazem radioterapia guiada por imagem esses são dados do reto embrace a maioria dos pacientes fizeram um planejamento baseado em ressonância algumas baseadas em tomografia o que que você vê então são basicamente 700 pacientes e focando aqui no grupo estadio clínico 3b quando a gente pensa em dados históricos em 5 anos eles obtiveram 75% de controle local que é um número bastante significativo não só isso quando nós avaliamos a toxicidade a maior ou igual ao grau 3 em 3 e 5 anos a gente vê que toxicidade de bexiga 4,5% toxicidade de trato gastrointestinal 6,7% e uma baixa mortalidade então toxicidade de grau 5 de 0,3% então é algo bastante interessante mas não é algo aplicável na nossa rotina nós fazemos a inserção de bracterapia com a paciente que já está anestesiada sedada a ter à disposição 4 ressonâncias dessa forma então pensando que o número crescente de departamentos de radioterapia tem tomógrafos simuladores à disposição existe uma opção interessante que é migrar do planejamento bidimensional com um planejamento tridimensional baseado em tomografia esses são dados de um trabalho prospectivo não randomizado francês em que eles trabalharam com 3 grupos o primeiro grupo basicamente tumores 1B1 que fizeram bracterapia seguida de cirurgia esses pacientes na nossa prática são manejadas com cirurgia upfront e avaliação de adjuvância a depender de características do AP final o segundo grupo que fez radioterapia externa mais bracterapia seguida de cirurgia e um terceiro grupo que fez predominantemente radioterapia seguida de bracterapia basicamente mais de 110 pacientes em cada braço em tumores 1B2 em diante a grande maioria dos casos então quando a gente olha dados de controle local em dois anos focando exclusivamente no grupo 3 o que a gente tem comparando tomografia com com o planejamento convencional basicamente um ganho de 4,5% de controle quando a gente avalia toxicidade grau 3 e 4 também focada nesse grupo no grupo 3 a gente vê uma redução muito importante da casa de 22% para 2% então apesar de quando a gente olha parâmetros clássicos de avaliação de toxicidade como o ponto de bexiga ou o ponto de reto terem recebido maior dose no grupo que fez a bracterapia 3D mesmo assim esse grupo teve uma menor toxicidade lembrando que a grande maioria dos pacientes fizeram um planejamento tridimensional baseado em tomografia aqui são uma publicação antiga do grupo da Estro que é bastante ativo nessa área de bracterapia ginecológica então aqui a gente tem por exemplo um tumor do colo do útero comprometendo o parametro bilateralmente uma pequena extensão para o corpo que fez radioterapia externa e no momento da bracterapia tinha essa lesão então essa paciente de acordo com o protocolo deles vai fazer quatro inserções sob sedação guiadas por ressonância em que você define a lesão o volume de alto risco o volume de risco intermediário e esse volume ele vai sendo adequado de acordo com a resposta mas como eu falei anteriormente nós não temos a disposição a possibilidade de fazer ressonâncias seriadas de planejamento então essa é uma publicação recente do Green Journal deste ano em que o grupo da Estro faz recomendações para o planejamento baseado em tomografia e eles traçam diversos cenários na verdade quem tem tomografia como o exame de estadiamento quem tem ressonância quem tem acesso a uma ressonância antes da bracterapia e aqui eu vou conversar basicamente sobre a nossa realidade ele traz alguns parâmetros bastante interessantes que a gente vai ver que acrescenta informações na hora de fazer a bracterapia então um deles é uma descrição detalhada da topografia e extensão tumoral quando você avalia paramétrios você tentar mensurar em relação ao eixo central uterino qual é a distância em que há comprometimento da lesão e quando chega na época da bracterapia então como nós fazemos nós fazemos uma ressonância pré-tratamento uma ressonância diagnóstica ali a gente anota as dimensões relações anatômicas da lesão essa paciente vai fazendo a teleterapia normalmente com quimioterapia nós vamos reavaliando ela clinicamente até o momento em que se julga adequado começar da sequência ao tratamento com bracterapia nesse momento a gente vai repetir uma ressonância e nessa informação com essa informação a gente vai adequar o nosso volume de alta dose a gente vai tentar transpor as informações da ressonância e do exame físico para a nossa tomografia de planejamento então aqui é um exemplo prático em que nós temos algumas dicas do que a gente vem fazendo então a gente mensura a distância do topo uterino até a lesão e mensura a lesão nos três eixos faz a mesma coisa quando a quando a paciente faz a ressonância pré bracterapia e algumas medidas a mais então a gente mede a cavidade uterina isso nos ajuda a ter uma ideia da esterometria e a gente mede o ângulo também para ter uma estimativa de qual ângulo da soma uterina que vai ser utilizado isso pode ser feito também na tomografia assumindo como ponto de referência o meio do útero depois disso a gente faz inserção da sonda a colocação do anel neste caso afastador de reto aqui posteriormente fazemos o planejamento então são quatro inserções sobre anestesia com quatro planejamentos e aqui a grande vantagem você consegue ter uma avaliação volumétrica de dose tanto nos alvos de tratamento como também nos órgãos normais adjacentes e com isso você consegue fazendo avaliações cumulativas para saber se você precisa se você pode entregar um pouquinho mais de dose ou um pouquinho menos de dose então isso é algo bastante interessante essa é a ressonância de acompanhamento dessa paciente dois anos após o tratamento então a gente vê uma importante a redução do útero com áreas importantes aqui de fibrose em colo uterino em topografia de colo uterino e parametros o que a gente tem por vir esse gráfico faz parte da apresentação do protocolo do Embrace 2 então em função do tamanho da lesão residual na hora da brachioterapia existem cenários de melhor ou pior controle então existe um grupo em que não adianta você escalonar a dose você ganha muito pouco controle mas você aumenta o risco de toxicidade já grupos que vão ter um benefício mais significativo com escalonamento de dose então como conclusões a brachioterapia conformacional guiada por tomografia ela permite avaliar a precisão da inserção da sonda endoterina a gente sabe que não é desprezível a taxa de perfuração com isso a sua sonda vai ficar perto normalmente de alça normalmente do reto sigmoide isso tem tem risco de complicações sérias inclusive que precisem ser manejadas cirurgicamente uma outra forma de fazer isso é guiado por ultrassonografia que esse é um objetivo nosso no futuro ela ajuda não só do ponto de vista da inserção no seu tempo abdominal como do ponto de vista de mensuração de medida no seu tempo transretal e isso transposto a tomografia tem alguns trabalhos que mostram uma equivalência em relação ao planejamento com com ressonância magnética além disso ela melhora o controle local e reduz a toxicidade muito obrigado pela atenção em radioterapia é um trabalho multidisciplinar e há uma corrente com muitos ervas essa é uma foto do nosso time muito obrigado boa noite a todos obrigada Daniel excelente os slides a apresentação eu queria conversar com vocês agora vou introduzir o doutor Ricardo é um excelente colega nosso com bastante experiência em oncogineco e o Ricardo é um gaúcho que ele já contou pra gente aqui que gostou de Curitiba mas que está em Barretos agora né Ricardo e o Ricardo vai ser moderador do nosso dia de hoje Ricardo fique à vontade a gente tem o maior prazer de te receber aqui a hora que você quiser sabe que será sempre bem-vindo obrigada por aceitar nosso convite obrigado Paula obrigado aí pelo convite o primeiro convite fiquei muito honrado e junto contigo aí na coordenação dessa mesa um oi pra aula e aí os amigos aí os amigos mais antigos amigos mais novos né e parabenizar por todas as aulas foram excelentes né tava vendo o chat aqui ainda não vi nenhuma pergunta não sei se tem algum chat diferente pra outros mas olhando aqui eu não vi nenhuma pergunta ainda Paula mas eu posso começar eu queria perguntar pra cada um dos colegas que falaram vou começar então com o Márcio Márcio agora tivemos esse mês a publicação do CONSERV né que mostrou resultados bem favoráveis no ensaio clínico de braço único e nesse ensaio clínico eles excluíram invasão linfovascular desde o início do trial né e aí eu queria ver a tua opinião em relação a presença da invasão linfovascular e o tratamento com ou sem parametrectomia a gente sabe que existe alguns trabalhos existem vários trabalhos relacionando a presença desse achado com positividade linfono do pélvico mas que em relação ao parametro eu já tenho algumas dúvidas em relação a isso né alguns trabalhos vão responder se o protocolo da shape da Marriplante vai tá incluindo invasão linfovascular mas eu queria ver a sua opinião presente invasão linfovascular há necessidade de parametrectomia e não tumores potencialmente candidatos no futuro a tratamento conservador como o CONSERV aquele esquema até 2 centímetros né até 10 milímetros de invasão estromal queria ver a sua opinião exato Ricardo boa noite a todos né Ricardo isso é uma discussão que vai dar muito pano para a manga ainda né eu pessoalmente eu sou bem conservador quando se diz a controle oncológico eu tenho preferência a ser mais radical quando nós temos essa invasão e realmente fazer a parametromia fazer a investigação adequada para tentar ter um controle oncológico eu sou assim bem adepto de uma oncofertilidade da preservação da fertilidade sempre que possível mas desde que traga uma segurança oncológica adequada não adianta feitos heróicos e nós só vamos prejudicar o nosso paciente ela não vai ter benefício adequado do tratamento do controle da doença então uma tracalectomia bem realizada tá a meu ver ela tem que ter a retirada ali dos parametros sempre que possível tá mas é uma discussão ainda muito grande ainda sobre esse tema existem colegas que preferem fazer somente a retirada do colo deixando os parametros por outros motivos também quando não tem a invasão antilinfática ali mas a princípio eu sou favorável sim a realização do procedimento sem dúvida alguma perfeito obrigado Marcio é um tema controverso mesmo concordo inteiramente Paula se você quiser fazer algum comentário alguma coisa tem uma pergunta aqui depois eu volto para os outros palestrantes mas tem a pergunta do público aqui onde se realiza a bracterapia atualmente e a partir de que momento ela é recomendada acho que o Daniel não sei se quer responder isso tem uma pergunta aí da Rafaela bom temos alguns locais na cidade que fazem a bracterapia como a Paula comentou bracterapia tridimensional creio que apenas nós estamos fazendo no momento quanto ao momento a gente ao longo do tratamento com radioterapia externa a gente vai reexaminando a paciente periodicamente e a partir de um certo nível de resposta você vê que esse tumor está dentro do seu template de bracterapia ou seja você conseguir fazer um bom tratamento preservando ao máximo a bexiga e reto aí a gente pede a ressonância pré-bracterapia e aí a gente começa esse planejamento de maneira geral costuma ser entre a 15ª e a 20ª aplicação de radioterapia externa perfeito não sei se a Paula quer fazer algum comentário Audrey vocês no estudo publicado no Úteros 11 você acha que uma coisa que me chamou atenção agora em relação ao resultado favorável no estágio 2B será que foi porque o N era maior vocês chegaram a discutir isso eu queria ver um pensamento teu pois olha a gente discutiu bastante Ricardo os achados do estudo sabe e foi uma pena vocês viram que as curvas são bem diferentes mas o P não chegou lá né e para o subgrupo 2B que era realmente aí 60% da amostra foi significativo a gente acredita que tem dois fenômenos aí um deles é que as pacientes 2B recaem menos à distância e aí o controle loco regional é mais decisivo né para o prognóstico dessas pacientes então a gente realmente entender campo e oferecer algo mais diferenciado para essa paciente pode sim beneficiá-la ao outro e em contrapartida né as pacientes 3B e 4A elas tiveram mais recaída a distância e aí para a gente é um retrato desse comportamento né de mais metástase à distância e talvez a necessidade de para esse subgrupo eu sei que o Outback não foi positivo né mas que principalmente porque eu acredito que inclui muitas pacientes estágio 2 sabe porque o contexto da paciente estágio 3 e 4 é que merece talvez um pouco mais de atenção sob o ponto de vista de consolidação ou tratamentos adicionais sistêmicos eventualmente novas terapias né para tentar reduzir essa taxa de metástase à distância então a gente acredita que foi isso né claro que essa é uma análise de subgrupo toda análise de subgrupo é meio suspeita né você fica assim achando que pode ter vários vieses aí né mas foi um achado realmente do estudo e dentre as pacientes com mortalidade câncer específica né a gente teve pacientes que tiveram faleceram de acidente de trânsito pacientes que faleceram de comorbidades outras tipo infecção agudização de DPOC né e algumas outras comorbidades que realmente não eram correlatos ao câncer algumas delas faleceram com 2 a 3 anos de tratamento sem evidência de doença loco-regional e aí quando a gente corrige esses fatores eu sei que esse é um end point que não é muito utilizado e até muito criticado né mas realmente teve benefício em termos de sobrevida câncer específica eu não sei se um dia haverá outro estudo né como esse porque esse contexto é um contexto que já está aí né conforme os avanços de exames de imagem né acho que ele fica cada vez mais restrito porém para algum subgrupo de pacientes principalmente que seriam entre aspas 2B com linfonodos pélvicos suspeitos talvez essa e para ópticos negativos né talvez essa seja a melhor paciente para ser abordada sabe para a gente avaliar melhor e tentar detectar quem são aqueles 20% que merecem campo estendido sabe perfeito concordo fraternamente você focou bem bem claro no final assim acho que é o grupo realmente que parece realmente ter o maior benefício perfeito obrigado não sei se a Paula quer fazer um comentário ela está junto comigo coordenando aí por favor mas se não eu vou perguntando para a Emanuela Emanuela a gente vê muito cenário eu vejo pelo menos em Barreto de pacientes com persistência ou recidiva do ensapel principalmente persistência às vezes em área irradiada né e às vezes linfonodo às vezes recidiva central não resgatável cirurgicamente aí vem aquela briga com oncologia né a gente faz quimioterapia não faz espera o paciente ficar sintomática não responde e é uma briga eterna que a gente tem aqui e a gente sabe que o colo muitas vezes ele acho que uma grande parte das vezes não sei nem dizer percentagens se você colocou essa pretagem geral mas recidiva localmente né em área irradiada sem metástase distância hoje atendi uma paciente assim com todas aquelas questões de fístulas sangramento dor cheiro fétido sem metástase à distância não resgataram cirurgicamente infelizmente por uma exenteração pélvica seria o ideal né a gente sabe disso mas aí fica aquela questão né um cenário nosso aqui né começar aqui logo que a gente tem esperar a paciente ficar sintomática os pacientes aqui querem tratar elas querem uma opção de tratamento até pra sentirem que estão sendo tratadas nós não temos o beiro acesumado no SUS não temos a imunoterapia no SUS né então eu queria ver sua opinião né recidiva em área irradiada não resgatável cirurgicamente sem metástase à distância boa noite Ricardo tudo bem então essa é uma pergunta que a gente recebe sempre né eu também trabalho no SUS e assim muitas vezes a gente vê né essa recidiva a gente fica na dúvida se é recidiva se é fibrose se é realmente o que fazer com essa paciente né a gente sabe que muitas vezes elas não respondem tão bem quando ela tem recidiva na área irradiada mas eu acho que no geral assim se é algo que o paciente tá sintomático a gente tende a oferecer tratamento com quimioterapia sabe a gente não tem bevacizumab e a grande maioria das nossas pacientes com câncer de calterino estão no sistema único né ele acrescenta assim um percentual de sobrevida global e sobrevida livre de progressão mas assim no geral se a paciente tá sintomática Ricardo se a gente não e às vezes a gente tem dificuldade de fazer o acompanhamento de perto dessa paciente com exame de imagem a gente sabe que talvez a gente perca o segmento a gente tende a oferecer sim a quimioterapia quando não é possível fazer um tratamento cirúrgico ali de resgate sabe perfeito obrigado Paula você quer fazer um comentário Paula por favor eu acho que eu vi aqui no na plateia acho que tá o Linhares doutor Eduardo o Linhares acho que abriu a câmera num determinado momento não sei se você gostaria de fazer algum questionamento Linhares Carol eu tô em busca de um milagre porque é muito difícil vocês têm razão quando resolve resolve quando não resolve resolve tem as dificuldades que a gente tem aí são as mesmas será que a toxicidade da quimioterapia paliativa não é maior do que deixar a doença progredir vagarosamente eu acho que essa é uma outra questão nós médicos temos esse negócio de querer tratar todo mundo daí a gente fica dando ivermectina e cloroquina e outras coisas por via das dúvidas né então acho que às vezes fazer o tratamento um tratamento tóxico com um paciente que às vezes a doença vai ser menos tóxica acho que a gente tem que pensar bem e tem que ter coragem de explicar isso pro paciente às vezes é eu acho que quando a gente tem disponibilidade de fazer o acompanhamento de perto dessa paciente com exames de imagem sabe que essa paciente vai fazer o segmento certinho dá pra gente aguardar né antes de oferecer um tratamento pesado que traz efeitos colaterais e que a gente sabe que muitas vezes não vai trazer um benefício tão grande né mas muitas vezes a realidade não é essa assim no sistema privado a gente consegue fazer exame de imagem a cada três meses mas o sistema público é difícil às vezes a paciente se perde e aí ela volta com insuficiência renal é cheia de doença é mas é isso que o doutor Linhares falou né a gente espera uma melhora a gente carece ainda de muita é de muito tratamento pra essas pacientes né e a imunoterapia que a gente vem vem vendo aí como algo promissor pra câncer de colaterino a gente não vai ser a nossa realidade pro sistema público por um bom tempo né então é algo que deixa a gente realmente aflito né peraí de falar que na realidade eu tô com Linhares eu tô à espera do milagre porque quando você tem a não ser uma recidiva local central mas o prognóstico dessas pacientes tirando esse caso que uma excentração às vezes pode resolver o resto é tratamento sabe paliativo ou melhora um pouco aumenta a sobrevida em alguns meses então é complicado é muito complicado numa paciente que a gente vê que tudo que a gente faz parece que é insuficiente eu gostaria de perguntar os especialistas aí em relação à cirurgia microinvasiva o prognóstico continua sendo pior no câncer de colo isso já mudou eu posso falar um pouquinho sobre isso doutor essa é uma pergunta muito boa que a gente vem discutindo há um tempo nós de cinco centros brasileiros reunimos os dados retrospectivos consecutivos sem exclusões das últimas pacientes nos últimos anos reunimos no total quase 750 pacientes dos quais a análise foi mais ou menos 560 num estudo publicado agora há um mês onde não teve diferença entre os dois braços cirurgia minimamente invasiva versus aberta principalmente porque a seleção dessas pacientes desses 560 eram pacientes com tumores menores até 2 centímetros então eu acho que haverá aqui uma evolução da cirurgia minimamente invasiva para câncer de colo inicial sabe nós tivemos problemas que eu acredito que são relacionados à técnica operatória né no passado no estudo que que nós participamos todos nós vários de nós aqui na plateia participamos inclusive né a gente faz a mea culpa né então eu acho que a gente tem esses problemas técnicos cirúrgicos mas que tem sido superados através de algumas estratégias cirúrgicas e de planejamento cirúrgico que a gente faz geralmente é preferencialmente operar pacientes sem tumor na peça com cone estadiador prévio né aí a gente já tem os fatores menores de cédulos analisados imagem adequada preferencialmente todas com ressonância pélvica né a gente tem ferramenta de linfono de sentinela com avaliação de imprinte peroperatório e aí convido todos a fazerem parte desse estudo né que está recrutando internacional em colaboração com a França né vários centros brasileiros estão fazendo parte do Senticol 3 a versão 3 do estudo de sentinela em câncer de colo então vários desses avanços aí somados eu acredito que aprimorarão a técnica e a gente vai superar esse resultado péssimo do LAC né então concordo com o senhor a gente está tentando criar novas evidências né mas apagar essa memória ruim esse ranço né desse estudo lá que também das evidências que vieram a seguir do CIR né é difícil é doloroso para nós que somos cirurgiões mas é algo que a gente precisa fazer né repensar revisar nossos dados e melhorar a gente não pode prejudicar nossa paciente por conta de uma paixão aí pela técnica minimamente invasiva né concordo plenamente com a Alder só para completar existem assim estudos retrospectivos mostrando aí que pacientes com tumores até dois sentidos que vão para esterectomia radical sem tumor na peça sem doença residual realmente a recidiva fica em torno de 1 a 2% então realmente eu concordo com a Alder nesse sentido aí nas colocações perfeito eu vou aproveitar aqui já que me deram o espaço vai em frente Ricardo você vê um grupo específico de pacientes com recidiva de colo que você acha que vai se beneficiar mais com beva algum tipo de marcador com imunistroquímico ou em pré-x porque o que eu tenho visto aqui algumas pacientes que tem a chance do convênio recidiva a gente encaminha para oncologistas fora e que acabam indicando e eu tenho visto algumas pacientes respostas fantásticas fantásticas e outras não tanto assim uma coisa bem discrepante uma coisa bem de experiência você acha que tem algum subgrupo específico que responde melhor e como individualizar ou não olha Ricardo eu acho que não não sei se a gente tem um subgrupo específico que vai responder esse estudo que foi publicado agora recente na ESMO do pembrolizumab da associação do pembrolizumab as pacientes que tiveram melhor resposta elas receberam bevacizumab então assim o estudo não foi para avaliar pembrolizumab mais beva versus pembrolizumab sem beva ou não mas ali a gente vê que as pacientes que receberam bevacizumab tiveram melhor resposta em termos de taxa de resposta sobrevida livre de progressão né a gente vê que quando a gente olha lá o G240 né que foi o primeiro estudo publicado em 2014 avaliando o bevo a gente teve benefício esse benefício é pequeno assim né de poucos meses mas no geral na prática clínica a gente vê que essas pacientes elas fazem quimio a gente consegue manter elas em manutenção por um tempo com bevacizumab mas a gente não tem um marcador ainda para avaliar assim o paciente que vai se beneficiar mais sabe então até algum dos questionamentos do Keynote 826 que foi apresentado agora ele não foi feito com o intuito de avaliar o uso do bevo ou não mas a gente viu ali que as pacientes que receberam foram um pouco melhor a gente tem esses questionamentos ainda sobre isso sabe não e eu vou piorar um pouquinho aqui só para ter um minutinho ainda Emanuela e quando parar eu estou com uma paciente há um ano e meio sobre doença metastática linfodal totalmente controlada de doença de 28 anos e aí para não para então assim eu acho que essa questão do anticorpo monoclonal terapia alvo quando dá certo eu acho que vocês oncologistas não tem essa resposta eu posso parar só está dormindo a doença é é um questionamento que a gente faz bastante para os anticorpos e não só aqui no câncer de coloterino em outras doenças por exemplo no mama a gente se pergunta eu estou há algum tempo sem evidência de doença eu paro eu não paro eu sigo será que se eu parar essa paciente vai progredir e aí eu vou reexpor ela ao anticorpo né a gente não sabe ainda se a paciente está indo bem se ela tem nenhum efeito colateral porque eu bebo muitas vezes faz hipertensão e aí fica mais difícil de controlar às vezes faz alteração renal também proteínura enfim a gente tende a manter assim mas a gente não sabe quando parar agora que a gente está vindo aí com imunoterapia junto ali no estudo por exemplo do PEMBRO as pacientes ficaram até 35 meses mas a gente não sabe se né perguntas que a gente não tem resposta ainda não só no cenário de coloterino sabe muitas vezes quando a paciente quer férias do tratamento a gente explica o risco-benefício pausa mas fica acompanhando ali de partinho sabe perfeito obrigado a impressão que dá não sei se o Ricardo se vocês concordam é que a gente evolui muito rapidamente né nos tumores muito lentamente nos tumores ginecológicos você vê tumor de mama você vê outros tumores a gente crescendo evoluindo tendo droga mais rápido quer dizer aqui no ginecológico a gente vai muito devagar né mas eu acredito que aos poucos a gente já esteja ganhando alguma coisa você via que a sobrevida dessas pacientes que tinha doença estadio 3 ou estadio 4 eram pacientes que tinham uma sobrevida muito mais curta né num passado não muito longe hoje você já vê algum tempo essas pacientes carregando a doença sem ter doença metastática à distância por exemplo só com recidiva só com doença locoregional posso fazer uma pergunta para os colegas cirurgiões quando vocês fazem o linfonodo sentinela num paciente que foi estadiado a CN0 e ele vem positivo vocês totalizam a linfodonectomia pélvica ou vocês abordam o retoperitônio bom eu vou responder rapidinho eu abordo o retoperitônio e abandona a esterectomia Daniel e esse também é o protocolo do Centical 3 agora eu concordo Claudio obviamente durante um cenário de congelação transoperatório não no AP final mas durante transoperatório a identificação de um linfonodo realmente eu não completaria a linfodonectomia pélvica não completaria a esterectomia mas faria o estadiamento linfonodal paraórtico concordo com o Claudio plenamente Daniel com certeza não tem nem o que discutir é isso aí a Aldo foi perfeita isso é muito interessante porque traz para a gente a informação se o retoperitônio tem doença ou não como a Aldri mostrou isso tem impactos diretos para o paciente e a gente sabe que é uma região que tem bastante alça de intestino que é um local de alta toxicidade a longo prazo então a gente tem dois trabalhos prospectivos randomizados comparando radioterapia adjuvante com técnica 3D ou modulada em que você tem redução de toxicidade aguda e a longo prazo então algo em 3 anos na casa de 28% versus 48% para técnica modulada e isso faz muita diferença na definição do tratamento o seu conselho Daniel é deixa o útero é isso? em resumo? na verdade é estadio retoperitônio deixa o útero e estadio retoperitônio ótimo correto você viu que tem um clínico dando conselho para a cirurgião não é Aldo? quero ver depois mas tá bom Daniel então vamos aproveitar o quanto que a esterectomia atrapalha vocês aí nesse planejamento da rádio na verdade assim ela muda a forma de tratamento porque quando você faz a esterectomia total a gente vai fazer adjuvância dependendo do estadiamento claro mas preenchendo critérios de adjuvância a gente vai fazer adjuvância com radioterapia externa a meu ver praticamente sempre de forma em caráter exclusivo se a gente se a gente lembrar do geogê 9-2 a taxa de falha vaginal ela é muito pequena e eles fizeram radioterapia externa exclusiva na casa de 2% se não for feita a esterectomia o tratamento radical da lesão do colo uterino aí sim ela vai ser feita com bractoterapia então ela acaba mudando a forma de você fazer o tratamento radical e a gente extrapola isso do trabalho da Lancet bastante antigo de 97 do professor Landoni em que você tem mesmas sobrevidas e maior toxicidade a favor do acréscimo de tratamentos quando você faz cirurgia seguida de rádio eu gostaria de encerrar muito obrigada excelente a apresentação de todos vocês muito obrigada por terem estendido um tempinho da vida de vocês com a família com os filhos e esse é só o primeiro dos próximos eventos que nós vamos fazer amanhã tem mais e esperamos vocês todos aqui no mesmo horário às sete da noite a gente vai estar dando continuidade a essa apresentação obrigada boa noite bom descanso a todos obrigado um abraço boa noite pessoal obrigada um abraço boa noite tchau tchau tchau